Na nova semana da novela Pantanal, o Velho do Rio convence José Lucas a deixar a tapera. Já Jove aceita se casar com Juma, mas se recusa a criar os futuros filhos na tapera. Vem descobrir tudo o que vai acontecer nos capítulos de quatro a nove de julho do Folhetim das Nove da Globo. Já se inscreva no nosso canal e ative as notificações pra não perder nada! No capítulo de segunda-feira, quatro de julho, Filó e Irma lamentam a discriminação dos peões com Zaqueu. Já Mariana assume pra José Leôncio seus erros do passado e faz um alerta sobre a possibilidade de que Juma domine Jove. Guta e Marcelo confessam que ainda se gostam. Em seguida, Irma e Trindade se beijam. Jove deixa José Leôncio preocupado ao dizer que Juma espera que ele viva com ela na tapera. Mais tarde, Eugênio entrega a encomenda de Tibério e pergunta se ele tem certeza do que pretende fazer. Juma deixa claro pra Jove que não deixará a tapera. No finalzinho, Tibério pede Muda em casamento. Na terça-feira, 5 de julho, Muda aceita se casar com Tibério e José Leôncio e Filó aceitam o convite pra serem padrinhos do casal. Alcides fica escandalizado com a relação de Guta e Marcelo. Já Marcelo pede ajuda a Guta pra investir na fazenda do pai. Irma e Trindade fogem de Tadeu e José Lucas pra não serem vistos juntos. Em seguida, Juma e Jove se desentendem. José Leôncio desconfia quando Tenório diz que possui cabeças de gado que recebeu como pagamento de uma antiga dívida. Mais tarde, Mariana percebe que Irma se encantou por Trindade. Jove decide viver na tapera enquanto resolve sua situação com Juma. No final do capítulo, Zuleika fica surpresa ao ver que Marcelo chegou do Pantanal acompanhado de Tenório e de Guta. Já na quarta-feira, 6 de julho, Zuleika critica Tenório por não tratar os filhos do mesmo jeito que trata Guta. Já Mariana sente que Filó gosta do afastamento de Jove da fazenda e dos negócios de José Leôncio. Jove diz a Juma que gostaria de fotografar o Velho do Rio pra provar ao pai que ele é seu avô. Enquanto isso, Filó sente a cobiça de Tadeu pra ocupar o lugar de Jove. Zefe estranha a liberdade de Alcides na casa da patroa. Logo depois, José Lucas revela a Tadeu que se sente sozinho. No finalzinho, Mariana diz à Irma que não gosta de Filó e Tadeu e assegura que não deixará o rapaz se apoderar do que pertence a Jove. Na quinta-feira, 7 de julho, Juma e Jove fazem um acordo no relacionamento. Tadeu não gosta de ver Jove de volta à fazenda e reclama com Filó. Já Filó demonstra arrependimento por ter mentido pra José Leôncio sobre a paternidade de Tadeu. Davi flagra a Matilde, apresentando pra Jove uma nova forma de agricultura de processos, deixando o rapaz fascinado. Enquanto isso, Juma demonstra um misto de hostilidade e desejo por José Lucas. Diante do apoio de José Leôncio a Davi, Jove pede demissão. José Leôncio volta atrás e dá o aval pra Jove programar o novo sistema. E no final do capítulo, José Lucas pede um beijo pra Juma. Já no capítulo de sexta-feira, 8 de julho, José Lucas tenta beijar Juma à força e Maria Marruá aparece na forma de onça pra proteger a cria. Já o Velho do Rio convence José Lucas a deixar a tapera. Zuleika alerta Marcelo pra não esquecer que ele e Guta são irmãos. Enquanto isso, Tadeu diz a Zefa que o gado que apareceu no pasto da fazenda de Tenório chegou na mesma hora em que sumiram algumas cabeças de gado da fazenda de José Leôncio. Em seguida, Juma conta a Jove que José Lucas esteve na tapera. Guta comenta com a mãe que Zuleika é tão vítima como elas. E no finalzinho do capítulo, Jove aceita se casar com Juma, mas se recusa a criar os futuros filhos na tapera. Pra fechar a semana, no sábado, 9 de julho, José Leôncio fica indignado quando Jove comunica que irá morar na tapera depois que se casar com Juma. Tadeu fica sensibilizado ao encontrar Guta. Já Zefa aceita o convite de Tadeu pra assistir a roda de viola na fazenda. José Lucas revela a Tibério que não consegue tirar Juma da cabeça. Mais tarde, Zefa fica abalada quando Tadeu se despe pra tomar um banho no rio. José Leôncio acredita que Juma quer afastar Jove dele. No final, Marcelo pede a José Leôncio pra conferir o gado antes de fechar a compra. Quer saber mais sobre a novela das nove da Globo? Então fique de olho no Notícias da TV pra não perder nada! Até mais, tchau tchau!